E o Natal chegou por aqui, vou falar pra você, Marcelinho, ficamos, foi, é bonitão com esse gorro, hein? Chique no último. Vou falar pra você, com ele também chegou mega condições pra você adquirir óleos, filtros e lubrificantes. Quem vai contar todas essas novidades é o Marcelinho, que disse que é o cara aqui. Fala aí, meu irmão. Nós temos toda a linha de óleos Caterpillar, óleo de motor, óleo hidráulico, óleo de transmissão, óleo pra comandos finais, fluidos pra radiador, graxas e todos os filtros pras máquinas Caterpillar. E vou falar mais, se você não sabia, você vai ficar sabendo. Olha só, você pode utilizar esse óleo em carros, é isso ou não é? Caminhonetes, caminhões, máquina não, Caterpillar. E se for Caterpillar, conta pra mim. Deve usar. E nós esquecemos do Marco. Ó caramba! Ou boa! Inclusive o barco é o seguinte, você que vai economizar muito nesse mês de dezembro, não esqueça de chamar nós pra tomar uma. Naquele barco, nesse som, nós vamos gostar muito. Mas na hora a gente vai. E não esqueça, ligue na filial mais próxima, nós temos campanhas de descontos pra óleo, pra líquido de radiador, pra graxa e pra toda a nossa linha de filtros. Então, ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal!